Só espera agora. Será que a suíte é? Acho que é. A noite está boa e a suíte Master te espera. Eu sabia! Thay, quem você leva para aquela sequência de lovezinho, meu amor? Eu e o Marquinhos estamos esperando aí ansiosamente pela nossa suíte Master. Mas não foi dessa vez. Vai ter que ser no quartão mesmo. Meu Deus do céu. Eu não esperava de verdade que fosse ser para mim. Acho que eu não estava com o coração preparado para isso, não. Assim que é gostoso. Vai, Thay, uma noite apocalíptica. Estou pensando, c******. Amiga, tem que ser uma pessoa especial. Manuel. Eu acho que não pode afetar a Duda, porque ontem eu fui bem claro com ela. Ela disse que estava bem de boa. Então eu acredito que ela está de boa. Vai perder essas gays gostosas. Ai, eu estou c****** com essa c****** de tablet. Tomar na c******. Tomara que pegue um vírus nessa c****** de verdade. Radinho do tablet. Ai, que delícia. Eu nunca reclamei. Nossa. Que isso, cara. Ela tem uma pessoa incrível. Eu tenho uma conexão maravilhosa com ela. Espero que a gente aproveite muito essa suíte Master. Da melhor forma possível. Tem um lado de mim muito forte que não consegue te levar certo. Que bom. Eu sempre vou tirar um sorriso do teu. É isso. Se nada der certo, sempre vai ter um sorriso no final. Eu acho que tem tudo para dar certo. O que é que foi? Você não aguenta nada. Eu acho que eu fiz a escolha certa. Eu acho que não tinha como ser outra pessoa de verdade. Seren, serendipity. Na minha opinião também, se o Zoli estivesse aqui, a Thay escolhe o Zoli. Sim. Eu tenho certeza que sim. Amigos, eles não tiveram nenhuma conexão tão profunda que nem o Manuel tivemos. A gente quase travou, a gente quase fez isso. Aham. Não rolou porque vocês vão deixar para a suíte. Vamos deixar para a suíte. Exato. Nossa, velho. Explodiu a cabeça, velho. Nada contra o Manuel, tá? Ele sabe que eu gosto dele, só que ele trata a mulher como lixo. Imagina se tivesse algo contra. Fica com as meninas. Outro dia, não se importa com o sentimento. Descarta como se fosse um boneco. Eu falei, se não se faz. Desde o início, quando eu conheci ele, eu sabia. Tipo, ah, não vou me entregar muito. Porque eu sei que não vai ter futuro. Porque eu tô vendo que o pessoal já me botou como uma trouxa do rolê. Imagina, isso é coisa da sua cabeça. Já falei várias vezes, é o beijo mais gostoso. É o beijo que eu mais me conecto aqui quando realmente tem essa troca. Pra mim, realmente, é uma troca bem íntima, assim. É uma coisa bem profunda. É uma coisa bem profunda, né? Baby, your love. Your love personified. I just wanna be by your side. Every day, every night. They don't keep me up. Like you do, every time. Baby, when I'm in them thighs. You know it ain't no surprise. They can't hold me down like you do. They don't kiss like you do. They don't touch like you do. Oh, no. Baby, your love. Yeah, y'all. Yeah. I'm in the60s. Okay? Yeah, okay. Um, that doesn't look like a video, right? Yeah, so you're going to be not at all. Yeah. Okay, so uh, I guess, you're gonna have time for a divorce. Yeah, so you're going to be able to have time for a divorce. Yeah, and so I'm going to have time for a divorce. Okay.